Que diferença você acha que vai acontecer em relação ao Brasil caso o Biden ganhe a seleção? Que tipo de coisa você acha que vai mudar substancialmente nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos? Se é que alguma coisa vai mudar substancialmente nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos no caso de uma vitória do que o Biden? Isso é uma excelente pergunta porque com um pouco de cabelo branco a gente já viu muitas eleições americanas e rigorosamente nada ou quase nada acontecer em relação ao Brasil. É claro que agora a gente tem uma relação um pouco diferente porque tínhamos aí um alinhamento muito forte entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. Mas que também, a meu ver, não nos rendeu praticamente nada. Não tivemos nenhum grande benefício desse alinhamento. Questões comerciais nós tivemos aí, imposição de restrições, explotações de produtos siderúrgicos. O Brasil almejando entrar na OECD. Não tivemos nenhum passo concreto nessa direção. Mas eu acredito que mudaria porque na questão ambiental, que é um ponto sensível hoje para o Brasil, onde a gente enfrenta muita pressão dos países europeus, nós, com a possível vitória de Joe Biden, eu acredito que ele se juntaria aos países europeus e a pressão do lado ambiental aumentaria. Aí é o único ponto que me preocupa por conta da importância que nós sabemos para o Brasil do agronegócio. Então, se em algum momento a gente tivesse uma maior pressão, isso, por exemplo, já está problematizando o acordo de livre comércio com a União Europeia. Então, se houvesse, vamos dizer, uma aliança dessa agenda ambiental que gerasse prejuízo para o agronegócio no Brasil, aí seria ruim. Mas aí não acredito que seja por culpa deles, e sim por culpa do próprio governo brasileiro, que tem tocado muito mal essa agenda ambiental e fragilizado a posição do agronegócio. Então, acho que dependeria muito mais da reação do governo brasileiro e não do que, eventualmente, o presidente Biden, se eleito, possa vir a fazer, porque, claramente, ele está dentro dessa agenda. E talvez houvesse, vamos dizer, um menor distanciamento com relação ao governo chinês. Porque, apesar de a gente, do Brasil, depender muito da China, a gente tem essa aliança ideológica do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, que o faz, muitas vezes, desdenhar da China ou dizer, por exemplo, que não vai aceitar a vacina da China. Se você tiver na Casa Branca um presidente menos favorável a esse tipo de agenda, talvez até nos coloque aí numa posição de um pouco mais proximidade com a China. Mas, fora isso, não vejo nenhuma grande consequência.